Quando eu comprei meu app com MRV, eu acompanhei toda a evolução da obra pelo app Meu MRV. Eles atualizam sempre com os detalhes que mais importam para a gente nesse momento, né? Fotos da obra, porcentagem geral de avanço e até uma linha do tempo da data atual até a entrega das chaves. E sabe aquele monte de documentos para compra do app? Também dá para acessar tudo por lá. Você consegue fazer download do contrato de compra e venda, convenção de condomínio, plantas do imóvel, manuais, balancetes e muito mais. Menina, no app tem até um marketplace exclusivo para você deixar o seu app à sua cara. É prático demais, né? Ah, e por último, mas não menos importante, os boletos. Adivinha, por lá você também consegue visualizar tudo, gerar extrato, segunda via e até antecipar as parcelas ou renegociar. É realmente uma mão na roda, amiga. Baixa aí para você ver. Música 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 Música